O município de Rolim de Moura entra em estado de alerta e acende a luz vermelha. Nas últimas horas registrou 220 casos de covid-19, praticamente 80% no aumento de casos de covid-19. De acordo com o boletim, no dia 19 haviam 126 pessoas, já no dia 20, 220. Em tratamento hospitalar, uma pessoa, curados 7.665. Esperando ainda resultados de exames do LACEM, 29 pessoas recuperadas. Nas últimas horas, 20 pessoas e 182 óbitos. Já para os casos de influência, de acordo com as informações, há 32 casos confirmados aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.